Pamunha, canjica, cuscuz, arroz doce, pé de moleque, bolo de milho e de macaxeira. As comidas típicas fazem parte da tradição das festas juninas. São doces, salgados e bebidas que estão relacionados à cultura do campo e do interior do Nordeste. Um cardápio que faz sucesso o ano inteiro. O milho puro ou como ingrediente de outros produtos é um dos reis das festas juninas. São mais de 3 mil produtos feitos com milho. Ele é uma importante fonte energética e também calórica. A pamunha, por exemplo, tem mais de 190 calorias, mas de pura gostosura. Difícil não extrapolar na quantidade. E é aí onde mora o perigo. O que faz mal é o exagero e a mistura de outros ingredientes mais calóricos. Ele se torna vilão por isso, porque aí ele vai realmente ter um teor calórico maior, vai fornecer mais calorias e pode levar um ganho de peso. Quer um pouco desse sabor de festa junina na sua mesa? Separe os ingredientes e vamos fazer um arroz doce. Você vai precisar de 1 litro de leite, 400 gramas de arroz cozido, meio litro de leite de coco, uma lata de leite condensado e outra de creme de leite, uma colher de açúcar e uma pitada de sal. Misture tudo numa panela em fogo brando e mexa por 15 minutos. Para finalizar, acrescente cravo e canela em pó. O resultado é delicioso. Flávia já tem uma solução para as calorias extras desta época do ano. Depois tinha um mês inteiro, né? Para queimar as calorias, dançando forró. Música